A gente precisa disso. A gente precisa acreditar em alguma coisa que nos eleve, que nos... Tanto a gente fala em meditação, o meu momento de meditação é no domingo de manhã quando eu vou à igreja. Aquele é o momento meu, muito próprio, porque a gente pode rezar em família, rezar em casa, mas lá, aquele lugar sagrado, tem aquele ritual de uma celebração. Eu acho que é muito válido, é muito importante. A devoção e a religiosidade são marcas do povo veranense. Em uma das comunidades que compõem o município, Monte Ibérico, a fé e a espiritualidade são cultivadas pelas pessoas que ali moram. Tendo a religiosidade como elo entre os moradores, momentos de solidariedade, doação e parceria são observados. A base são os princípios da empatia, amor ao próximo e fé. A masculinidade é muito unida. É uma comunidade grande e, quando requisitado, o pessoal colabora. Cada um do seu jeito, é claro, né? A gente não vai exigir o mesmo empenho de todos. Cada um sabe onde, como diz o ditado, anda perto do seu sapato, né? Mas o povo é da Santinito. A união hoje observada é fruto de uma história, a qual começou há séculos na Itália. Corria em torno de 1428, 1429, eu não tenho muito preciso a data, se assolava na Itália uma peste. E aí, então, esse quadro antigo, ele retrata toda essa história da peste. Inclusive, a visão que essa senhora, a dona Vincenza Pazzini, ela era uma senhora de idosa de todos os 70 anos, ela levava comida para o marido que trabalhava em Vinhas, no Alto dos Montes, lá em Vincenza. E, numa dessas vezes, contava que ela era maltratada pelo marido. E daí, então, ela sofria muito e eu acho que ela rezava muito pedindo bênçãos, pedindo proteção, pedindo ajuda. E ela teve uma aparição numa dessas idas. E a peste também veio agravar muito, né? Morria muita gente. Então, nós temos um exemplo bem atual, que a gente nem dimensiona o que era naqueles tempos do século XV, né? E aí, então, a Nossa Senhora pediu que ela convencesse as pessoas daquela localidade que construísse uma igreja em homenagem a ela. Tanto que essa Vincenza, ela foi muito desacreditada. Chalava-la de louca também, porque, né? Alguém que tivesse visão, assim. E aí, então, ela batalhou muito, né? Foi a bispos, ela enfrentou. Aí, houve um sinal que... Ela, se o povo, pelo menos, desse a chance dela demonstrar, quando ela foi um pouco, deram um pouco de crédito, jogou uma água num local onde ela estipulou que ela plantaria um graveto e que essa Vincenza fosse lá demonstrar. e jogou água num lugar que não haveria. A partir daí, então, eles acreditaram muito nela e, no dia 25 de agosto, eles colocaram a primeira pedra fundamental para a construção dessa igreja. Hoje é um santuário, né? Muito visitado. Pelo que eu tenho lido e que eu sei, eu não tive a oportunidade de visitar ainda lá. Então, assim, seria um santuário do tamanho do nosso Caravajo, pra nós aqui. Caravajo da Falpia. Pelos nossos antepassados, né? Em torno de 1888, 86, por ali, né? Aí, um navio, claro, com todo aquele povo que saiu da Itália procurando vida melhor, eles trouxeram uma devoção também de Nossa Senhora de Montebérico, que já era da região deles, do... Ao longo dos anos, a fé formou laços de vida e entre famílias, edificando uma comunidade, que vê na religiosidade seu norte de graças e bênçãos. Contava que tinha dado uma grande seca e removeram a santa nesse intuito, né? Nesse pedido pra que ela ajudasse a bichura. Dizia que funcionou. Mas, assim, tem muito relato particular, né? De pessoas que agradecem essas graças, essas bênçãos, né? E mais do que nunca, né? Com esses dois anos de pandemia, a gente tem visto... Nós lá temos nos encontrado todos os domingos. Claro, quando não se podia encontrar, nós fechávamos a igreja e nós íamos em cinco pessoas fazendo a nossa oração naquele momento no domingo de manhã. É um momento, assim, que só quem sente, quem está lá, sabe o valor, né? Dessa entrega, desse momento de ir lá agradecer pela vida, agradecer pela saúde e pedir também, né? Que acompanhe, porque todos nós temos amigos, temos parentes, temos familiares que, de uma maneira ou de outra, precisam de uma certa ajuda, né? Comunidade edificada há cerca de 120 anos, Monte Ibérico tem uma história construída por pessoas, baseada em vivências e edificada pela fé.